A história da reciclagem, o próprio carroceiro é o símbolo da reciclagem. Só que não era reciclado, era jogado fora como lixo. Hoje o produto volta ao lixo dele de novo. Aquela própria pessoa não tem coragem de encarar aquele trabalho que o cara está fazendo. Pegar uma carroçona ali com cento e poucos quilos, encarar o trânsito, puxar um peso danado mesmo. Se chega em casa à noite é como se você estivesse vindo de uma maratona. É isso que é o bonito de você saber, que você está pegando aquele produto tudo fudido, jogado no chão, tudo lascado, e ele vai sair novinho. Essa é a reciclagem. Legenda por Sônia Ruberti